Olha só, vou espalhar o gesso aqui na mesa, bem batido no misturador de gesso Vou dar uma furadeira para você quem marca aí como você quer fazer Se não tivesse você pode bater mesmo com a mão Como a moldura já é feita pelos dois lados, você espalha pelos dois lados Esse modelo aqui é uma cliente que mandou uma foto Meu irmão desenvolveu o carrinho, então é o primeiro Eu já estou fazendo dela essa aqui, essa moldura Então, é esse carrinho, nós chamamos de carrinho, como se fosse uma forma, um gabarito Feito de PVC, pode ser feito de lana, de aço também, de zinco, de empenadeira, você quem sabe É só uma boca que nós chamamos, só fazer uma moldura de cada vez E fica um pouco pouco aqui, o gesso Vou tirar aqui do meio Vou puxar para cá Como eu falei, na primeira vez estão fazendo essa daqui Então a gente não tem muita base ainda, o tanto de gesso certinho que a gente vai usar É importante você deixar um pouco de gesso, tirar um pouco de gesso antes Para você vir Passar novamente quando essa aqui estiver Endurecer mais aqui na mesa, só Esse aqui já vai Aí você vem com o outro para fazer o acabamento Tomou a forma direitinho da moldura Agora eu vou limpar o carrinho Eu vim com outra massa Aqui ó, agora você está usando o gesso da outra massa Que é fazer o acabamento agora Isso aqui mesmo, só mesmo Ó, a forma da moldura está Está bem na forma certinha, né? Esse aqui já está achando Bem liso, né? Tá tirando todo o defeito, né? Aí Um pouquinho de gesso Vai preenchendo todas essas brechinhas que vocês estão vendo aí Aí você tira no final Você põe mais gesso, né? Aqui na mesa Aí Põe mais gesso aqui, ó Vai passando Até chegar àquele ponto e ficar mesmo Com aquele aspecto de brilho, né? Então Aqui ó Agora vamos dar aquela passadinha final, né? Possivelmente vai ficar já Do ponto com essa passada aqui Precher todos esses furos que estão ficando Você pode ver que está ficando Praticamente 100% Você vai passar essa passada aqui Você vê que não está bom Passa mais uma vez Você vai passando até Você vê que está 100%, tá? Vou colocar gesso para passar mais uma vez Já estava de passada, deixa eu ter aí Mas Vou colocar um pouco de gesso mais Um pouquinho de gesso, né? Não Você vê aí Dessa forma Sua moldura vai ficar Bem acabadinha Não vai ter trabalho nenhum Para o pintor Na hora de pintar, né? Porque ela vai ficar 100% Lisa, né? Olha aí Olha aí como é que ficou a moldurinha, ó Um tiro, né? Retinho aí Bem lisinha Bem acabadinha Só serrar agora E levar para a obra Ok? Um tiro corso